Olha ele aí, olha ele aí, vou tirar a pauta ele trabalhando Obrigado, obrigado Vai dar um passo pra frente. Vai dar um passo aí, então. Puxa um pouquinho mais ele, então. Isso, isso, então. Vou só pegar aqui. Se for, balão, rei e cebo. Vamos dar um balão, rei e cebo. Vamos lá fora, pô. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, a gente vai ser como você. Vamos lá. 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 Mas a laço, senhoras. Aquele que não peste é pouco. Aquele que não peste é que tira, gira. A tua as costas. A tua as costas, né? E aí, bota, 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 bota. Tu não peste, veste, veste, veste. Achei os golpes, não parece. Vai ae não pensa! Boa! Fala! Passe, passe, entões! Por parou, for parou, parou, para, para, parou, pesquençoe! Pega esse do ! Pega esse do ! Pega esse do ! Vai pegar Bill ! Vai pegar Bill. Vai pegar ele, Bora Bill ! Vai pegar esse cara. Vale, para Cérico ! O que é isso? 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 O que é isso?